Aqui começa a nossa aventura no Porto de Pescas da cidade de Maputo, onde apanhamos este barco da bússola azul. A cidade ia ficando mais para lá do que para cá. Chegamos na Ilha dos Portugueses, um importante centro de trocas comerciais na era colonial. Aqui não resisti às belíssimas águas. Aproximei o marinheiro Armando para que me explicasse como é que ele notava as estradas no mar. E ele apontou mesmo, ali, naquela tela. Ele consegue ver por onde deve passar, que rota não deve passar durante as suas longas viagens no mar. E matei minha curiosidade. Música 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 Tendo do barco, pessoal. Chegamos à Ilha de Inhaca, pessoal. Chegamos à Ilha de Inhaca. Aqui vamos levar muito tempo. Depois de termos passado pela ilha dos portugueses. Aqui está. Parece que ficou em desuso e ficou neste estado aqui. Ficou abandonado, num estado de abandono. Música 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 Tem mais um espaço aqui abandonado. Música Tem ali uma piscina abandonada. Música Música Logo a vista aqui. Para eu fazer esta gravação, tive que entrar com um discurso diplomático com o pessoal com que estamos a viajar aqui. Estamos a fazer este passeio aqui de barco. Porque algumas pessoas não se sentem confortáveis em ser filmadas ou em aparecerem vídeos. Então, eu tive que me apresentar como youtuber. Alguns aprovaram a iniciativa. Outros disseram que não queriam aparecer. E nós respeitamos, porque é pá, cada um tem o direito à privacidade, não é mesmo? Música 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 Vamos a caminhar para o local onde vamos passar a reflexão. Música Vamos começar. Música Música Estes caras são os que transportam os turistas quando chegam. Olha, está com fome nessa cara aí? Música 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 Olha, pessoal, aqui descalço nem vale a pena. Não aconselha ninguém a vir aqui descalço. Se você fizer um passeio para a ilha, qualquer das ilhas, a terra aqui é bastante quente. Música 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 A caminho da cidade de Mambu Música 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 Música